Civilizações antigas como os egípcios, os sumérios, os chineses e a cultura do Vale do Indo deixaram suas marcas no mundo desde a aurora da humanidade, conforme podemos ver em vídeos anteriores aqui no canal. No continente europeu, vimos também sobre povos como os micênicos e etruscos, mas dessa vez iremos mais longe na linha do tempo e iremos conhecer uma das civilizações mais antigas da Europa, em volta em mistérios e teorias sobre o verdadeiro início da civilização. Que é a cultura Cucuteni-Tripili. Em 1885, o etnógrafo romeno Theodor Burada estava caminhando por uma estrada de cascalho no vilarejo chamado de Cucuteni, na Romênia, e percebe que entre os cascalhos há o que parece ser fragmentos de cerâmica que chamam sua atenção. Ao procurar a fonte desse cascalho numa pedreira no mesmo vilarejo, encontra além de mais fragmentos de cerâmica e estatuetas feitas de terracota. Burada se reúne a outros estudiosos como Nicolai Baudiceno e George Diamandi, e começam as primeiras escavações em Cucuteni na primavera de 1885. E a partir daí, convencionaram chamar essa sociedade recém-descoberta de Cucuteni, em referência a vilarejo onde foi achada. Nessa mesma época, na Ucrânia, estavam sendo descobertos os vestígios aparentemente da mesma cultura encontrados na Romênia. E esses primeiros sítios foram descobertos pelo arqueólogo Vikenti Kavojka, perto de uma vila chamada de Tripilia, 50 quilômetros ao som de Kiev, entre os anos de 1896 a 1899. Descobrindo ali uma nova cultura, muito mais antiga que se imaginava na época, e que denominou a descivilização tripiliana por causa da proximidade da vila. Atualmente, os achados da Romênia e da Ucrânia, bem como os da Moldávia, são reconhecidos como pertencentes ao mesmo complexo cultural. É geralmente chamado de cultura Cucuteni, na Romênia, e de cultura Tripili, na Ucrânia. E o termo cultura Cucuteni-Tripili é mais comumente usado para se referir a toda essa cultura, e essa descoberta trouxe à tona uma das culturas mais antigas da Europa, tão antiga como o antigo Egito ou da Suméria, na Mesopotâmia, tornando-a a primeira sociedade europeia que se tem registro. Mas como esses grupos do calcolítico formaram uma sociedade tão extensa? E que tipo de cultura eles tinham? As evidências demonstram que essa cultura se estendeu das montanhas dos Cárpitos às regiões do Dnistra e Dniper, centradas na atual Moldávia, e cobrindo partes do oeste da Ucrânia e leste da Romênia, abrangendo um total de aproximadamente 350 mil quilômetros quadrados. Em maioria dos assentamentos, os Cucuteni-Tripili eram de pequeno tamanho, espaçados de 3 a 4 quilômetros entre si, denotando alguma independência entre eles, e localizados, principalmente, nos vales dos rios Sirete, Prute e Dnistra. Durante sua fase intermediária, populações pertencentes à cultura Cucuteni-Tripili construíram os maiores assentamentos da Europa Neolítica, alguns dos quais continham até 3 mil estruturas e possivelmente eram habitados por 20 mil a 46 mil pessoas. Um dos aspectos mais notáveis dessa cultura foi a prática induzida da destruição periódica de assentamentos, com cada local de habitação única tendo uma vida útil de aproximadamente 60 a 80 anos. E os motivos de queimar esses assentamentos é tema de debate entre os estudiosos. Alguns dos assentamentos foram reconstruídos várias vezes em cima de níveis habitacionais anteriores, preservando a forma e orientação dos edifícios mais antigos. Um exemplo disso é o sítio de Poduri, na Romênia, que revelou 13 níveis de habitação que foram construídos uns sobre os outros ao longo de muitos anos. E o curioso é que a grande quantidade de escombros de argila encontrado dentro dessas casas indicam que houve um grande incêndio, que seria o suficiente para ter devastado toda uma comunidade. E essa tradição de incêndios periódicos é encontrada no sudeste da Europa e na Europa Oriental, datando desde 6.500 a EC, no início do Neolítico naquela região, e indo até 2.000 a EC, no fim do Calcolítico, e o início da Idade do Bronze, sendo até mesmo classificado como um horizonte arqueológico chamado de Casas Queimadas. Ao longo dos 2.750 anos de sua existência, a cultura Cucutene-Tríple foi bastante estável e estática. No entanto, houve mudanças que ocorreram, onde os achados arqueológicos denotam uma mudança nessa cultura. Algumas dessas mudanças têm a ver com os aspectos econômicos, onde o desenvolvimento do comércio surge pela interação ocorrida entre as outras culturas vizinhas, principalmente as das estepes mais ao leste, levando ao aperfeiçoamento de técnicas de produção e de vida social naqueles grupos. Membros da cultura Cucutene-Tríple compartilharam características comuns com outras sociedades neolíticas, como uma ausência de estratificação social, aparentando ser uma sociedade bem igualitária, sem reis ou alguma elite política sobressalente. Há indícios também que foi uma sociedade onde havia uma economia de subsistência e que havia a prática de doações de presentes entre os indivíduos, bem como uma larga atividade agrícola e pastoril. Como outras sociedades neolíticas, os estudos apontam que a cultura Cucutene-Tríple quase não tinha divisão de trabalho e uma estratificação social. Embora os assentamentos dessa cultura às vezes tenham concentrado até 15 mil pessoas, não há evidências que indiquem alguma especialização em mão de obra, mas sim que cada família provavelmente tinha membros que trabalhavam nos campos para cultivar, que caçavam e traziam lenha, que pescavam e que trabalhavam em fornos especializados em fábrico de porcelana, que foi bem distinta nessa cultura. No final da existência da cultura Cucutene-Tríple, de aproximadamente 3.000 EC a 2.750 EC, o cobre comercializado e de outras sociedades, especialmente dos Balcãs, começou a aparecer em toda a região. E os membros da cultura Cucutene-Tríple começaram a adquirir habilidades necessárias para usá-los para criar vários itens, junto com o minério de cobre bruto, ferramentas de cobre acabadas, armas de caça e outros artefatos também foram trazidos de outras culturas. Isso marca a transição convencionada do período Neolítico para a Idade do Cobre. E além de artefatos de bronze, surgiram os sítios arqueológicos, a cerâmica que está bem presente. A cerâmica Cucutene-Trípleana era feita com argila enrolada à mão em tiras longas que eram sobrepostas em círculos para formar primeiro a base e depois as paredes do vaso. Uma vez que a forma e a altura desejada do produto acabado foram construídos, as laterais seriam então suavizadas para criar uma superfície sem marcas e lisas. Esta técnica foi a forma de moldagem de cerâmica mais comum do período Neolítico europeu, e há algumas evidências de que eles também usavam um tipo primitivo de roda de oleiro de giro lento, uma inovação que não se tornou comum na Europa até a Idade do Ferro. Caracteristicamente, os trabalhos em argila eram decorados com padrões giratórios e desenhos intrincados, e no seu auge, foi uma das sociedades mais avançadas do mundo na época, desenvolvendo novas técnicas para a produção de cerâmica, construção de moradias, agricultura e produção de tecidos têxteis. E esses avanços propiciaram o surgimento de assentamentos muito avançados, como os encontrados no sítio de Talyanki, no Oblast de Cherkazi, na Ucrânia. Foi o local de um grande assentamento, datado de cerca de 3.800 a 3.700 a EC. E esse é, atualmente, o maior assentamento conhecido da Europa Neolítica. Esse assentamento, construído em um penhasco entre o rio Talyanki e um riacho menor, era composto por fileiras ovulares e concêntricas de edifícios interconectados, e é um dos maiores exemplos de protocidades até o momento, onde há indícios que houvesse uma população de 15 mil pessoas, abrangendo uma área de 335 hectares. Foram achados artefatos religiosos domésticos e de santuários sagrados, alguns intencionalmente enterrados dentro do santuário, fornecendo evidências de que houvesse crenças e rituais naquela sociedade. Algumas são estatuetas de barro, muitas das quais os arqueólogos identificaram como semelhantes amuletos ou tótens, e acredita-se que eram veneradas, imbuídas de poderes que poderiam ajudar e proteger as pessoas que as possuíam. Muitas estatuetas de argila foram descobertas em locais dentro da cultura cucuteni-trípoli, e muitos museus na Europa Oriental abrigam coleções consideráveis delas. Popularmente, mas imprecisamente conhecidas como deusas, as estatuetas tornaram-se um marcador visual reconhecível dessa cultura, com muitos teorizando que fosse uma sociedade estritamente matriarcal, onde o culto da fertilidade e as formas femininas eram incorporadas nessas formas de crença. Apesar da ausência de deixados funerários até o momento, o local onde foram encontrados restos humanos desse período é na chamada Caverna Verteba, na vila Biltzolot, no oeste da Ucrânia. E a partir dos restos humanos dessa caverna, foi possível ver um registro único da atividade ritual humana abrangendo mais de mil anos para a cultura cucuteni-trípoli, e continuando por pelo menos mais 1.500 anos depois dessa cultura ter desaparecido. A disponibilidade de restos humanos oferece uma oportunidade única para estudar a dinâmica populacional na área através de análises genéticas e antropológicas, particularmente no que diz respeito ao entendimento das origens biológicas dessa sociedade misteriosa. Um estudo arqueogenético anterior realizado em DNA mitocondrial antigo revelou linhagens caracterizando agricultores neolíticos europeus em Verteba e estudos antropológicos de restos cucuteni-tripeliana concordaram com dados do DNA mitocondrial, onde as características desse grupo é similar às comunidades agrícolas neolíticas do Mediterrâneo e da Anatória. E análises craniológicas indicam uma robustez característica das populações europeias no final do Pleistoceno, bem como das populações das estépias que foram depositadas em Verteba. Essas descobertas estabeleceram a conclusão geral que a sociedade cucuteni-tripeli é descendente de agricultores neolíticos da Anatólia e da Europa mais central, vindas de locais como da cultura de Baden, sugerindo uma mescla genética e cultural que se expandem em comunidades agrícolas neolíticas para o leste. Os resultados mostram que a caverna Verteba representa um local mortuário significativo que conecta o Oriente e o Ocidente. A estrutura genética dos povos cucuteni-tripeli inclui ancestralidade relacionada tanto com caçadores-coletores anteriores do Oeste quanto com agricultores do Oriente Próximo. Mas tão misteriosa quanto o seu surgimento é o seu desaparecimento. Essa cultura é dividida em períodos inicial, médio e tardio, com diferentes subdivisões menores marcadas por mudanças no assentamento e na cultura material. E um ponto de discórdia entre alguns pesquisadores está em como essas fases correspondem aos dados do radiocarbono. E para o desaparecimento dessas sociedades são propostos várias hipóteses. E devido em parte ao fato de que isso ocorreu antes de registros escritos desta região, houve uma série de teorias apresentadas ao longo dos anos para preencher a lacuna de conhecimento sobre como e por que o fim dessa cultura aconteceu. Essas teorias incluem invasões de vários grupos diferentes, uma mudança cultural gradual à medida que sociedades mais avançadas se estabeleceram em sua região e colapso ambiental. E dentre as hipóteses, a que é mais mencionada é a hipótese Kurgan, formulada no século XIX e que foi difundida pelos arqueólogos Maria Guimbutas e Joseph Campbell na segunda metade do século XX. Porém, não entrarei em detalhes quanto a essa hipótese para não estender o vídeo, mas ela se refere a uma cultura de povos oriundos da estepe pôntica ao norte do Mar Negro e que seria a possível pátria dos primeiros falantes das línguas proto-indo-europeias. Maria Guimbutas apontou como a extinção da cultura Cucutene-Trípoli coincidiu com a terceira onda da expansão Kurgan, cerca de 3.000 a 2.800 a EC, onde os Kurgan se moveram de forma massiva para a atual Romênia, Bulgária e leste da Hungria. Isso coincidiu com as evidências arqueológicas que mostraram que os assentamentos Cucutene-Trípoli foram todos abandonados por volta de 2.750 a EC, marcando o fim dessa cultura. Ao longo das décadas seguintes, a hipótese Kurgan foi a teoria dominante sobre o fim da cultura Cucutene-Trípoliana. Embora hoje haja muitos que desafiem a hipótese Kurgan, ela ainda permanece como uma teoria criticamente importante. Da perspectiva mais ampla, o fim da cultura Cucutene-Trípoliana marcou a fronteira convencionada entre a Idade do Cobre e a Idade do Bronze. O Calcolítico durou na Europa de aproximadamente 3.500 a 1.700 a EC, e, no entanto, terminou com essa cultura entre 3.000 a 2.750 a EC. Não há um marco histórico definido para determinar quando isso aconteceu, já que esse declínio ocorreu durante um período de muitos anos, pois primeiro uma área e depois outra se integrariam à nova civilização da Idade do Bronze. Como a sociedade Cucutene-Trípoliana era quase inteiramente igualitária, sem elite dominante, não houve uma mudança dramática de governo para toda a região, como é o caso quando as nações modernas entram em guerra e são derrotadas. Os assentamentos Cucutene-Trípoli existiam independentemente uns dos outros, então cada um experimentou seu próprio destino separado à medida que o fim de sua cultura os varreu, tornando a transição para a Idade do Bronze um processo complexo e gradual, em vez de um resultado em um único evento. Embora houvesse muitas outras culturas neolíticas e calcolíticas na Europa Oriental durante esses tempos, a Cucutene-Trípoli foi provavelmente a mais avançada e influente, devido a seus assentamentos robustos, arte e cerâmica altamente refinada e localização. Esta cultura estava situada em uma rota natural entre a Asa Central e a Europa, o que pode ter contribuído diretamente para seu desaparecimento à medida que outras culturas do leste se mudaram para esta região, seguindo a rota através de planícies ricas para os rebanhos que ficavam norte e noroeste do Mar Negro. Como a cultura Cucutene-Trípoli era tão robusta, ela continuou a se espalhar em novas regiões à medida que novos assentamentos foram construídos para acomodar a crescente população. E apesar de haver algumas perguntas sem respostas definitivas, o que sabemos é que antes das pirâmides serem erguidas e antes da história de Gilgamesh ser escrita, pessoas como eu e você viviam em harmonia com a natureza e com os seus semelhantes, experimentando uma espécie de sociedade diferente como a conhecemos, mas que foi uma das primeiras tentativas da nossa espécie que floresceu na aurora da humanidade. Espero também que tenham gostado dessas análises desse tema e se chegou até aqui não esqueça de deixar um joinha no vídeo e se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso apoiará o canal a crescer e levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Deixe também um comentário sobre o que achou desse tema e se quiser sugerir outros temas ficarei feliz em colocar minha lista de assuntos para o canal. Na descrição tem links para livros e cursos que talvez lhe interesse e se gosta de ler há uma biblioteca com alguns dos clássicos da literatura a preços bem acessíveis. Nos cards finais deixei algumas sugestões e vídeos relacionados que talvez apreciem. Muito obrigado e até a próxima história.